9, 8, a sequência de ignição começou, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Olá amigos, temos o prazer em receber no Release Show Livre um cara que fez do rock sua profissão de fé com vocês, Blueyus Não há como fingir um sentimento Não há como fugir aos seus apelos Você é quem chega e me faz engolir amargo e feito pedra Seu desejo Não me ignore não Que isso me dói Você vai ver Eu nasci pra nós Abre essa porta Tente entender Que todo amor é feito pra viver São teus cortes Não há vida E sob os seus cuidados A ferida É muito antigo e simples meu desejo Exagerado amor que por tudo pouco grita Não há presente que por tudo pouco grita Não há como fugir Não há como fugir Não há como fugir Você vai ver Esse amor é feito pra viver Eu nasci pra nós Abre essa porta, tente entender Que todo amor é feito pra viver Não me ignore não, que isso me dói Você vai ver, eu nasci pra nós Abre essa porta, tente entender Que todo amor é feito pra viver Não me ignore não, que isso me dói Você vai ver, eu nasci pra nós Abre essa porta, tente entender Que todo amor é feito pra viver Abre essa porta, tente entender Que todo amor é feito pra viver Fazer a nossa apresentação aqui no Show Livre Que pra gente foi um espetáculo Foi massa, da hora E todo o material que foi gerado aqui Vai estar no Youtube, no site Show Livre E todas as plataformas digitais